Nós começamos o Revista TST indo direto à sessão 1 de dissídios individuais que julgou um caso importante essa semana. E quem acompanhou os trabalhos e traz os detalhes é a repórter Luana Carvalho. Olá Luana. Olá Ana, o caso é sobre uma empregada doméstica que depois de ser demitida, entrou na justiça pedindo o pagamento de indenização. Ela alegou que por ter câncer, a dispensa foi discriminatória, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, negou o pedido. Para o regional, ficou comprovado que os chefes não se recusaram a dar o apoio necessário no diagnóstico e no tratamento adequado da doença. A empregada então entrou com recurso no TST. Veja como foi o julgamento do caso na reportagem. A segunda turma do TST aceitou o recurso da doméstica. O entendimento foi que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, violou a súmula 443 do TST, que considera discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Após a decisão da turma, os empregadores entraram com recurso na sessão 1 de dissídios individuais. O relator do caso, o ministro Cláudio Brandão, entendeu que não houve discriminação, mesmo que a doença seja considerada estigmatizante. Isso porque não há registro no processo de que a empregada ainda estivesse doente na data da dispensa. Além disso, ficou constatada a boa-fé dos empregadores. Está conseguido pela Corte Regional que os réus não se recusaram a dar o apoio necessário ao diagnóstico e viabilização do tratamento adequado da doença. Somente procedeu a dispensa, os réus no caso, uma família de empregadores domésticos, repito, quando, no encerramento do seu afastamento, que os reclamados, entidade familiar com o filho pequeno, acabaram, por necessidade, admitindo outra empregada, ou seja, quando a autora obteve alta médica. Os empregadores já contavam com outra empregada doméstica e não tinham obrigação legal de permanecer com as duas no domicílio. O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou o relator. Para o ministro, apesar de a doença se enquadrar na súmula 443 do TST, não houve discriminação. Os elementos trazidos no acórdão regional, transcrito, repito, no acórdão turmário, permitem fazer a distinção aqui nesse caso, no sentido de que a prova concreta, transcrita nos autos, e aqui é uma questão de enquadramento desses fatos, não é a violação à súmula 126, permite concluir que nesse caso não houve a discriminação. Por unanimidade, os ministros da SDI 1 aceitaram o recurso dos empregadores e restabeleceram a decisão do regional que negou o pedido de reconhecimento de dispensa discriminatória da empregada. Obrigado. 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 Obrigado.